A gente vai conversar aqui com essa especialista que é a Lara, Lara Drummond veio hoje pro nosso programa, nossa querida médica ginecologista sempre com muito carinho ela está aqui no Bom Dia pra tirar algumas dúvidas e a gente quer entender um pouco mais sobre a saúde da mulher a gente ouve falar a vida toda que tem a menopausa, fala do climatério mas é impressionante como as meninas estão chegando, chegando na adolescência virando mulheres e muitas vezes não entendem um pouco a respeito de algumas situações que acontecem com a vida da gente principalmente nossa vida ginecológica e existem mulheres que nunca nem foram numa ginecologista tem meninas que não foram com as mães na fase da chegada da adolescência e muitas até hoje na fase adulta nunca visitaram ginecologista e a gente custa acreditar no mundo tão moderno onde a gente ouve falar de tantas doenças, tantas situações que acontecem com a vida ginecológica das pessoas e ainda existe pessoas que não foram num profissional e é por isso que nós vamos conversar com ela sobre a questão do climatério que não é nem, a gente falou do climatério na verdade a gente fala da chegada da menstruação e aí a gente sabe que tem uma preparação pra daí então chegar na menopausa que é o climatério, né? Exato, na verdade Seja bem-vinda Bom dia, obrigada Bom dia, Vanusa Na verdade, existe uma confusão, né? Sim, é uma confusão grande Hoje nós vamos tirar essa confusão da mente das pessoas Um conceito entre que é a menopausa e que é a climatério O climatério, ele é uma fase de transição da vida reprodutiva daquela fase de a mulher fértil para a fase não reprodutiva E o marco do climatério é a menopausa A menopausa, ela está dentro do climatério É a última menstruação natural, fisiológica do corpo daquela mulher Então existe essa diferença O climatério, ele perdura durante anos É uma fase mais extensa E a menopausa em si é a última menstruação Pronto, então nós vamos explicar bem direitinho pra quem está em casa Pra quem está assistindo o nosso programa Aquelas meninas que ainda não foram ginecologistas Ainda não entenderam bem a chegada da menstruação E toda essa fase até chegar do climatério E do climatério chegar a menopausa Tem muitas mulheres que acabam engravidando no climatério E pensam que já estavam na menopausa Não tem mulheres que dizem isso, doutora? Sim, inclusive eu já tive pacientes assim Que achavam que já estavam na menopausa E engravidaram, só que na verdade Ela ainda não tinha tido a menopausa A gente faz um diagnóstico de menopausa Quando uma mulher, ela passa 12 meses sem menstruar Tanto que é um diagnóstico retrospectivo Ela fala, minha última menstruação foi há um ano atrás Então aí você está no climatério De fato, você teve sua menopausa A última menstruação Mas às vezes ela passa 6 meses sem menstruar Mas ainda não teve a menopausa Doutora, como o nosso assunto é climatério e menopausa Mas é importante a gente tirar proveito Dessa grande profissional que se encontra aqui no nosso programa Pra gente já até entrar nessa questão É verdade que quando se tem uma menstruação Com idade menor, mais cedo Vai se demorar um pouco mais pra chegar no climatério Ou na menopausa? Ou isso é mito? Na verdade, não necessariamente Varia muito do estilo de vida de cada mulher De algumas doenças que ela pode ter tido ao longo da sua vida Mulheres que não tem uma alimentação saudável Que não fazem uma atividade física regular Tudo isso influencia na liberação ovular A gente produz óvulos A gente é germinativa Dentro da barriguinha da nossa mãe A gente produz a nossa quantidade de óvulos A gente nasce com aquela quantidade ali X de óvulos E ao longo da vida a gente vai liberando esses óvulos E vai depender muito do estilo de vida De doenças que você possa ter ao longo da gestação Desculpa, ao longo da vida Que possa influenciar nessa falência ovariana Mais cedo ou mais tarde Minha mãe teve uma menopausa mais cedo Eu também posso ter esse risco? É provável, mas não é uma regra Não precisamos também levar tão a sério isso Nem tudo é genética Exatamente Nem tudo é genética E até porque o mundo mudou muito Os alimentos, as condições Hoje menininhas de 8, 9 anos Já estão chegando na fase da menstruação Então tem muita coisa que acontece Assim como também o climatério Eu pergunto, mudou alguma coisa na vida dessas mulheres Dessas novas gerações? É, você pergunta com relação a questão de tratamento E assim como eu acredito Que por causa do hipertiroidismo Hipotiroidismo A menopausa se adiantou Sim Por exemplo, eu fui num endocrinologista Eu gosto muito de dar meus exemplos Porque fica até melhor pra gente conversar E ele disse que estava bem distante da minha menopausa chegar E quando eu fiz uma outra visita Não, a menopausa já estava chegando Né? É porque quem tem alterações hormonais A tireoide também Há uma flutuação hormonal Sim Então isso de fato pode acontecer Como eu disse Algumas doenças ao longo da vida Que a gente pode ter Que pode influenciar na reserva avariana E consequentemente Alterando a reserva avariana A menopausa pode chegar antes Pode chegar depois Existem mulheres que tem menopausa Antes dos 40 anos Aí é chamada de menopausa precoce A gente tem que acompanhar bem de perto Porque os sintomas da menopausa Normalmente castigam muito a mulher Apesar de ser um evento Fisiológico, natural Que vai acontecer Que a gente tem que levar com naturalidade Tem que tratar com naturalidade Mas muitas vezes os sintomas Maltratam, né? Ondas de calor, sudorese fria Às vezes irritabilidade Mulheres que tem Começa a ter a unha mais fraca O cabelo mais quebradiço Vão desde coisas que alteram O psicológico como o físico também Mulheres que vão sentir dor Durante a relação sexual Porque a lubrificação da região íntima Tá mais difícil Tem infecções urinárias de repetição São vários, vários sintomas E no final A irregularidade menstrual Até ela parar, né? Então são sintomas Que a gente precisa tratar E acompanhar Casa a casa Porque normalmente a gente trata O sintoma que ela tá sentindo Pra ela ter uma qualidade de vida De vida, exatamente Doutora, vamos lá então Qual é a idade Realmente certa Pra você ter Do Climatéria um ano Mais a idade da chegada na menopausa O certo que seria? A média entre 48 e 50 anos É a média, né? Não tem uma idade certinha Mas a média é essa Agora tem mulheres que vão entrar com 45? Tem Antes dos 40 a gente já considera precoce Doutora, uma grande polêmica É a respeito da questão hormonal Sim Isso parece que foi colocado na mente da mulher E a mulher realmente tem um pé atrás E eu queria muito que a doutora pudesse falar Cheguei na menopausa Foi constatado que um ano sem menstruação Um ano de climatério cumprido E aí a gente vai chegar lá na menopausa E a partir daquele momento Como a mulher pode identificar de fato Quais são os sintomas? Pode acontecer dela ter passado um ano Sem menstruar no climatério E a menopausa de fato ainda não ter chegado? Com os sintomas? Pode, é muito difícil Completou um ano É muito difícil ela menstruar novamente E os sintomas Pode acontecer? Pois os sintomas Eles vão acontecer ao longo desse período do climatério Sim Ela vai sentir tudo isso que eu falei Calor, suor frio A menstruação começa a ter um padrão irregular Diferente do que era Algumas mulheres vão menstruar menos Outras vão menstruar bem mais Elas vão perceber que o humor muda Ficar mais irritada Tem insônia Sintomas A pele fica diferente O vigor da pele fica diferente Então tudo isso vai alterando ao longo desse período Ela começou a sentir esses sintomas Ela precisa procurar um atendimento ginecológico Porque desde esse momento a gente já tem medidas Justamente para melhorar essa qualidade de vida Existem Terapia tópica Hormonal tópica Normalmente a gente percebe para pacientes que tem Síndrome de gênero urinário O que é isso? É uma paciente que tem uma infecção urinária de repetição Que é muito comum É uma paciente que tem um ressecamento na região íntima Importante Que dói na hora da relação sexual E isso compromete sua qualidade de vida E do seu parceiro Então a gente pode usar uma terapia hormonal tópica Tem a terapia de reposição hormonal sistêmica Que é o comprimidinho que a gente toma Esse é o grande X da questão Que muitas pessoas têm medo Porque foi difundido durante muito tempo Que fazer a terapia de reposição hormonal Aumenta o risco de câncer De fato Mas existe uma segurança para isso Existem aquelas pacientes que vão ter esse risco reduzido E que quando a gente pesa na balança A qualidade de vida dessas mulheres E esse risco é muito importante Você fazer essa reposição hormonal E hoje a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor Tem muitas pacientes Que tem queixas, como eu falei Gente urinária Que tem queixa de infecção urinária de repetição Que tem queixa de dor na relação E a gente tem um excelente tratamento Que é o laser íntimo Que melhora a lubrificação É fantástico para essas pacientes E não livre de hormônios Interessante, interessante Doutora, ainda falando da menopausa Os sintomas A senhora já falou Que tem a ver com a questão da mudança do humor Tem a questão do suor E quais são outros sintomas De irritabilidade Que podem acontecer com essa mulher Além da questão do humor Por exemplo A questão do suor Pode também, na menopausa Haver uma mudança de cheiro, de odor? Trazer algum tipo de odor? Não é nem o cheiro de odor Mas a característica do suor Ele é um suor frio Que ela chama Vem aquela onda de calor De repente vem um frio De uma vez Pode mudar a característica do odor? Pode Outras características relacionadas ao humor Porque altera o sono Altera Até a própria paciência da mulher Fica mais curta E outros fatores que a menopausa pode trazer Esse período do climatério pode trazer Que são até mais sérios Que tem uma queda da densidade mineral ósseo Ou seja, essa mulher tem uma predisposição Até fraturas mais fáceis Então a gente precisa também Às vezes repocar o cálcio Para essa mulher Como também aumenta o risco De doenças cardiovasculares Então a gente também precisa Acompanhar essa parte Na vida dela Doutora, quando a gente fala de hormônios Muitas pessoas Ah, você já está tomando hormônio X Cada doença Cada situação Tem um tipo de hormônio específico Isso é algo que as pessoas Não podem misturar Não é verdade, doutora? O hormônio que você toma Uma reposição hormonal Que você toma Para uma tireoide, por exemplo É diferente De uma reposição ginecológica E as pessoas às vezes confundem É totalmente diferente E não é todo mundo que pode fazer Existem pacientes Que tem um histórico familiar Ou que já tiveram Uma história pregressa De um câncer de mama Por exemplo Esses pacientes não podem Fazer reposição hormonal E tem data Para, por exemplo Você tomar os hormônios Ou não adianta mais Tomar a partir daquele momento O ideal é que a gente Quando vai precisar Fazer uma terapia De reposição sistêmica Comprimido Para repor hormônio O ideal é que seja feito Nos cinco primeiros anos Aquele período Que ela entrou na menopausa Então assim Dos 49 até os 55 anos No máximo É esse período Depois disso Às vezes não tem Tanto benefício Às vezes ela não melhora Tanto dos sintomas Mas existe esse período Esses cinco primeiros anos E também a gente não pode Ficar fazendo Muitos anos Ah, estou tomando remédio A medicação Vou tomar o resto da vida Não é bem assim A gente vai tentando Tirar os poucos Por isso que tem os intervalos Também de visitação Às profissionais Para que eles possam analisar Aquele tipo Eu ouvi alguma vez De uma profissional E foi algo que marcou muito Para mim Você toma um remédio Mas é o que a doutora falou Às vezes as pessoas falam Ah, mas os hormônios Não me fazem bem Mas se você é aquele tipo De pessoa que só toma remédio Fica sentado dentro de casa Totalmente sedentário Não tem uma alimentação Adequada É uma pessoa que vive Só o mundo de Vai ali Toma o remedinho direitinho E volta E se recolhe A viver Uma qualidade não Uma péssima qualidade de vida É um problema É Eu costumo dizer Que é atividade física E uma alimentação saudável É a base da vida da gente É a base para tudo E para esses sintomas Do período climatério Não é diferente Então a gente precisa ter Uma alimentação saudável Precisa fazer Uma atividade física Que goste E isso ajuda Muito A melhorar Não só Fisicamente Mas Psicamente Psicologicamente Exatamente Doutora O que falar Dos Você falou do cálcio Dos Os ômegas Que são tão Falados E comentados Relacionados As mulheres e homens Ômega 3 É sempre necessário Na vida dessa mulher? É fantástico Na vida De todas as mulheres Na verdade É uma medicação Que ajuda muito E É em todas as fases Inclusive Até na própria grevidez A gente prescreve Hoje Para a gestante Antigamente Não era prescrita A gente vê Que tem vários benefícios Bom A gente chegou Na menopausa A mulherada Já fez Lá a consulta Tem os hormônios Que vão ser passados E aí a gente Lembra dos tipos De exames É clínico Ou não? O diagnóstico Ele é clínico Mas a gente Acaba pedindo Exames laboratoriais Dosando hormônios FSH e LH Para ver se realmente Houve essa alteração Hormonal Mas é Normalmente é tira e queda Tem todos esses sintomas Gostar 12 meses sem menstruar Pode dosar Que normalmente dá alteração Pronto E doutora Tem uma outra história Que também pode ser mito Ou pode ser verdade A mulher vai chegar Até os 60 anos Tendo sintomas da menopausa? Nem sempre Tem pacientes Que nem sentem nada É raro A grande maioria sente Alguma coisa Mas E tem pacientes Que O seu corpo Pede essas mudanças Ela mesmo começa A procurar uma atividade física E ali Já melhora Desses sintomas iniciais E às vezes nem percebe Eu tenho alguns Que não sentem nada E tá ótimo Essas pacientes Que não sentem nada Não precisa a gente fazer nada Só acompanhar Quando a gente fala De cabelo Unhas A gente falou da pele Tudo influencia também? Influencia Normalmente o cabelo Fica mais frágil Quebra com mais facilidade A unha também mais frágil A pele Perde aquele vigor Da pele Fica mais Como se fosse Um pouco mais desidratada Essa sensação Que a gente tem E aí a gente precisa Cuidar Pronto A menopausa interfere Na questão dos olhos Da visão? Pode influenciar Mas não é regra também Não é regra Não é regra Quais seriam então As dicas Para a gente finalizar Esse bate-papo Tão gostoso Para quem está assistindo O nosso programa Inclusive uma dica Para os homens Porque é um momento Também que a mulher Assim como ela tem As fases dos ciclos Menstruais Também tem essa fase Da menopausa A dica que eu dou É para as mulheres Nos primeiros sintomas Que vocês começarem A sentir Esses sintomas Que a gente falou aqui Procurem um ginecologista Procurem um médico Para te acompanhar Para te auxiliar Nesse momento Porque é agora Que você precisa De qualidade de vida Para isso E aí quanto em relação Aos homens Tem um pouco de paciência É uma fase Que demanda mais Paciência mesmo Mas tudo é resolvível A gente consegue Contornar os sintomas E melhorar essa qualidade De vida Pro casal Inclusive Inclusive a doutora Falou a respeito Dos ossos Tem a questão também Dos dentes A mulher começa A sentir uma certa Diferença também Perdas de dentes Com mais facilidade Então o bom é Entrou na menopausa A questão ginecológica Continua da mesma forma? As visitas Ao ginecologista? Sim, continuam Vai manter aquela Rotina ginecológica Inicial A mesma De prevenção Exame de mama E aí É o momento Em que a gente Entra com a mamografia A partir dos 40 anos Se ela não tiver Nenhum histórico familiar Se não tiver Nenhum caso De câncer Na família anterior A partir dos 40 anos A gente precisa entrar Com outros exames Mas a rotina mesmo Continua sendo Aquela anual A não ser que Ela tenha Alguma alteração Que te faça Ir ao ginecologista Antes Mas continua sendo a mesma Bom Para algumas mulheres Chegar na menopausa É uma paz Muitas sofriam De enxaqueca Eu sou uma delas Cheguei na menopausa Transformou Esse sofrimento Já não existe mais Assim como também É Outros problemas Também com o útero Muitas mulheres Também acabam De uma certa forma Por não estar mais Menstruando Melhoram Várias situações Tem mulheres Que Nesse período Fértil Antes do Climatário chegar Elas tem muitas Infecções Vaginite de repetição Quando o climatário Chega Como tem essa Queda hormonal Tende a produzir Menos conteúdo Vaginal Que é fisiológico A própria endometriose E aí melhora muito A endometriose É outra coisa Que vai melhorar Porque ela vai parar De menstruar E a menstruação É o que causa O fluxo É o fluxo Então Algumas mulheres Se beneficiam Muito Da menopausa Já outras Que não tinham nada Quando a menopausa Chega Acabam Passando a sentir Todos esses sintomas E às vezes Ele vem como um combo Que Tem mulher que diz Meu Deus do céu Nunca pensei Que a menopausa Chegar E ia acabar Comigo desse jeito Mas como eu falo Fazendo acompanhamento Direitinho A gente consegue Contornar esses sintomas E melhorar Essa qualidade de vida Doutora Muito obrigada Pela sua presença Eu quero agradecer Quem quiser entrar em contato Com a doutora Vai aparecer no Instagram Dela na telinha E ela vai reforçar também Pra que você tire mais dúvidas Pra que você entre em contato Com ela E atenção mães Levem suas filhas Para o ginecologista Se faz necessário Tá Não deixe de levar A sua filha Pra fazer a primeira visita Pra ela entender Um pouco mais Como ela vai cuidar Da vida dela Existem meninas E mulheres Que passam a vida inteira Sofrendo Com problemas ginecológicos Com problema até De endometriose Tem mulheres Que só vão descobrir Depois na fase adulta Com falta de uma consulta Né doutora? São muitas A gente Antigamente A gente pegava Casos de endometriose Bem pontuais Era tão raro A gente ver um caso Hoje a gente vê Com muito mais frequência Do que antes Talvez porque hoje A gente tem um cuidado Muito maior De investigar Uma doença Que dói tanto Que mal trata Tanto aquela mulher Que essa mulher Acha que é tão comum E que ela acha Que é comum Porque teve aquela dor A vida inteira Deixa até de ter filhos Né doutora? Passa tantos anos Imaginando que E pode comprometer Também a vida reprodutiva Verdade Então a gente precisa Realmente Ter esse acompanhamento Desde o comecinho Da vida Do período Do fértil dela Primeira menstruação É importante Já levar ela No ginecologista Pra acompanhar E ela entender O que é que é normal E o que é que não é Verdade Doutora, muito obrigada Eu que agradeço Seja sempre bem-vindo Ao nosso programa Como é bom a gente falar Da tua saúde